As intervenções nas vias urbanas da cidade estão em fase, umas de conclusão, outras a cumprir aquilo que é o calendário estabelecido. A rua Dom José Alves Correio da Silva está em fase de acabamento, um troço onde passa muitas viaturas diariamente, uma obra que veio retificar muitas infraestruturas e que representa também mais segurança rodoviária e melhores condições em termos daquilo que são as infraestruturas de saneamento, de água, gás, telecomunicações. E tivemos também a oportunidade de visitar o Capitão Monsim de Albuquerque, que está em fase avançada e que se pretende concluída em fevereiro. E, naturalmente, esta é uma das obras mais marcantes em termos de reabitação urbana, uma vez que se passa numa das nossas ruas mais comerciais e uma zona de entrada na cidade. Este tipo de obra provoca o transtorno habitual numa obra cidadina e estamos também a intervir naquilo que é a circulação do trânsito para que a fase seguinte possa existir na Avenida Heróis de Angola dois sentidos de circulação em toda a sua extensão, evitando, então, a impossibilidade de poder circular nesta zona da cidade tão importante do ponto de vista habitacional e, sobretudo, comercial. Obrigado. 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 Obrigado.